Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Vamos lá. Estou aqui na logística. Vim apresentar um pouco do meu trabalho aqui para vocês. Como eu falei para vocês no vídeo, mudei de função, né? E devido a ter mudado de função, a gente, infelizmente, perdeu o motor. Eles tomaram, deixaram, tiraram minhas pernas. Mas é temporário, eu tenho certeza que Deus vai ter algo muito bom para a minha vida. Então, galera, quero, nesse vídeo aqui, apresentar um pouco do meu trabalho para vocês. Apresentar um pouco do que eu faço, do que mudou na minha função, o que mudou no meu trabalho, né? E o que acontece aqui no meu setor, no meu trabalho. Então, vamos lá. Se vocês perceberam, agora eu estou lorindo, né? Tenho que fazer para o teu cabelo. Essa aqui é a sala da logística. Naquele quadro ali, nós fazemos todo o procedimento de separação. A gente separa as motos que são enviadas e que são para buscar. Nos pontos de vendas, né? Tem todos os processos de busca, processo de entrega. Então, a gente se baseia tudo por aquilo mesmo. Vocês percebem que não tem nada ali. Não tem nada lá, não tem nenhuma anotação porque a gente já resolveu tudo, graças a Deus. Tinha algumas coisas pendentes que a gente conseguia dar uma agilizada. Hoje, está trabalhando nesses três pessoas, eu e mais dois. Eu fiquei responsável pela parte logística em geral, na qual a gente faz todo o procedimento de ativação de moto, recebimento de moto que vem da fábrica, de ativação de moto para levar para a entrega. Nisso, existe uma responsabilidade muito grande, porque toda moto que chega na mão do cliente, ela primeiramente passa pela vistoria da gente aqui, ela tem que sair daqui toda perfeita, para que depois o cliente não venha com alguma reclamação, né? Se tiver na entrega e tiver alguma reclamação, que a moto está arranhada, que a moto tem alguma avaria, errado foi a logística, aí vem para cima do mundo. Então, tem três pessoas, sendo que dois computadores, essa e aqui. E aqui é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Está uma bagunça, porque a gente tomou ainda já organizando, né? Está uma coisa bem legal. Está um pouco barulhento, barulho aqui, mas vamos resolver. Aqui, é os boxes de montagem das motos. As motos, elas vêm todas desmontadas. Desmontado que ele fala, que vem algumas peças que não vêm encaixadas, que a gente tem que encaixar, tipo, carenagem, pedal e outras coisas. E aqui fica onde ficam as motos. Essas aqui são as motos novas. Todas essas motos estão novas. Ali é a carretinha, onde a gente faz o procedimento de transferência, e também tem o caminhão. O caminhão deu uma saída. E aqui são as motos novas. Elas estão um pouco separadas, assim, porque essas daqui vão para os PDVs. Já estão tudo no esquema aqui, que a gente sabe como é que é o procedimento. Aqui é o box de montagem, como eu falei para vocês, ali são algumas motos variadas, que a gente está me esperando peça para reposição. E aqui é o box de lavagem, tá? Uma bagunça, mas a gente vai mandar organizar. Aqui é o box de lavagem, onde a gente faz todo o procedimento de lavagem, né? E, mesmo ali, é o elevador. Onde faz o transporte lá para o showroom, onde fica exposto as motos. Elevador de carga, onde fica exposto para o cliente verificar a moto, olhar e tal. Aquela porta está aberta, mas não pode estar aberta. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui sem a galera perceber. Depois dessa porta aqui, está a oficina da loja. As motos, tudo, tudo de boa. Essa porta tem que estar fechada todo o tempo, ela não pode ficar aberta assim. Alguém passou por aí, deixa aberta. Então, é isso que é o meu trabalho. Quando a gente chega, eu fico responsável por organizar isso aqui. Fazer todo o processo de liberação de moto, liberação de moto para PDV, para representantes também. E tudo passa por aqui. Tudo, tudo, tudo. Uma mosca aqui, ali. E tudo passa por aqui. Tem que passar pela logística. Não é de qualquer outro sistema. Primeiramente, passa pela logística. Então, é isso. O meu trabalho é o trabalho de retribuir. Parar de ser tranquilo em tránsito. O que não é tranquilo, é muito fechado. Por que é? Porque aqui é uma cobrança, como todo o tempo, eu cobrando de moto, pergunto o tempo que eu dei aqui da moto, o que aconteceu com a moto. Às vezes, a moto não está nessa concessionária, a moto está na outra concessionária, de uma outra representação. Ou seja, às vezes, a fábrica, ela manda a moto e outra concessionária acaba pegando sem querer, de uma forma, não sei como, acontece muito. Ontem, por exemplo, pegamos uma moto lá da Mano Arrota Center, que estava com uma moto que não se leva para lá. Então, a gente tem que estar todo o tempo verificando isso, tem que estar usando o sistema, tem que estar analisando para ver se tem uma coisa certa, uma coisa que não está certa. E é isso. É um trabalho bem legal. Desculpa. Eu particularmente... Estou gostando para caramba, né? E, cara, é isso aí. Quero agradecer a todos aqueles que me deram o apoio no canal, que falaram sobre o respeito de... que eu falei, que não sei como é acerto o estudo do canal. O Eric Ribeiro fez um vídeo aí, falando aí, me dando umas dicas de como eu posso fazer vídeo sem estar de moto. Tem um brother também do meu canal. Deixa eu me enganar o nome dele aqui. É Wanderlei Oliveira. Wanderlei Oliveira escreveu umas coisas, pô, muito bacana. O cara falando que é meu fã, que gosta do meu conteúdo, que acha legal meus conteúdos. Pô, Wanderlei, obrigado, cara. Que Deus te abençoe também aí. Obrigado pelo apoio mesmo. Obrigado pela I. Por você ser uma das pessoas que realmente me fazem o que eu possa me inspirar a falar alguma coisa, né? falar alguma coisa pra vocês. Obrigado pelas palavras, cara. Obrigado mesmo, hein? Você me deu uma força muito grande. Obrigado também ao Eric Ribeiro aí, outro cara que, pô, puta cara, gente boa pra caramba, não é? Sangue bom demais. Me deu o maior apoio também. Fez um vídeo aí, falando como é que é. É, Wanderlei, você não precisa estar de moto pra fazer vídeos e tal. E, pô, valeu, Eric. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pelo apoio. Agradecer o Thiago das 800. E vendeu as 800. A Pink, a Penelope. E aí, é isso aí. Então, galera, quero agradecer a cada um de vocês aí que me deram o apoio, que me deram o maior incentivo aí a continuar no canal. C2 da Fã, Night Abordo, Itamar. Itamar, hein? Boa recuperação pra vocês. E entre outros, né, cara? Se eu for falar com todo mundo aqui, eu vou passar 20 minutos só falando da galera. E obrigado mesmo. Valeu, valeu pelo apoio. Peço que Deus abençoe o caderno de vocês. Muito obrigado por tudo. E é isso aí, galera. Vamos continuar na luta, vamos continuar nos vídeos e o canal vai parar não. Falou? Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe o caderno de vocês. É nóis. Valeu. E aí